Olha só, uma ala do PT atua para que Lula indique Flávio Dino ao STF. O petista só deve anunciar o escolhido para a vaga de Rosa Weber em outubro, mas há uma pressão de diferentes alas da esquerda, tanto por nomes políticos, quanto para que uma mulher seja escolhida. No caso de Dino, o petista espera que com o atual ministro da Justiça e Segurança Pública no Supremo, o partido consiga herdar a pasta da Justiça. Flávio Dino, que tem estado no olho do furacão, especialmente pelas imagens que foram apagadas, que sumiram dos atos do dia 8 de janeiro, é o cara que muitas vezes o PT quer, uma linha dura, um cara que vai fazer tudo que a esquerda quer, que o Lula quer. Deputado Cairo Salim, essa possibilidade existe? Como seria Flávio Dino como ministro do STF? Existe essa possibilidade e o que nos resta fazer é fazer o L chorar. Primeiro, é direito do Lula indicar quem ele quiser. Se ele for eleito, ele vai pôr sim os amigos dele e quem ele confia. Doa a quem doer. E nós temos o Senado da República que não tem coragem, infelizmente, que não tem coragem nem de convocar ministro do Supremo ali para se explicar, quanto mais negar uma indicação do presidente Lula. Agora, o que precisa para ser ministro do Supremo? Notório saber jurídico, o ministro tem. Conduta ilibada, se ele está lá com os documentos da lei da ficha limpa, ocupando um cargo no governo. Então, ele tem. E é isso. Então, ele tem total direito, não nos resta chorar ou aplaudir. Deputado José Nelto, qual a sua visão sobre essa possibilidade de Flávio Dino assumir uma vaga no STF? Rafael, primeiro vamos falar do STF. O STF não pertence ao povo brasileiro. Eu já falei muitas vezes na tribuna da Câmara, na CCJ, o STF é comandado pelos ex-presidentes da República. Vou dar um exemplo. O Collor de Mello tinha lá o seu primo, tinha o Marco Aurélio. Depois, o Sarney tinha lá também os seus ministros. Depois do Collor de Mello, veio o Itamar Franco, tinha lá também o seu ministro. Depois do Itamar Franco, veio o Fernando Henrique Cardoso. Tem lá o Gilmar Mendes até hoje. O Lula colocou seus ministros, a Dilma colocou, o Temer colocou o Alexandre Moraes, o Bolsonaro indicou também dois ministros e agora o Lula volta a indicar ministros. Então, eu sou totalmente contrário ao que acontece hoje com a Suprema Corte Brasileira e todas as cortes. Veja no caso dos Estados Unidos. Lá não tem decisão de ministro da Suprema Corte. A decisão é da Suprema Corte, não do ministro. Lá, as sessões não são televisionadas, ao contrário do Brasil. E o que me deixa mais triste é que cada ministro que entra lá, seja o Dino, indicado pelo Dino, seja o Bruno Dantas, seja o Messias, que foi também ministro da Dilma Rousseff, também é um dos nomes indicados. Quer dizer, qualquer nome que chegar lá, ele tem o dever e o papel de cumprir a Constituição Brasileira. E nós defendemos uma ideia totalmente contrária. Temos uma PEC, que eu sou coautor do ex-senador da República, Lazier, acabando com as indicações políticas. Seriam indicações por meritocracia, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público, e mais ainda, mandato. Nós vivemos na época da antiga Roma, Rafael. É um absurdo. E a Europa Ocidental já está adotando esse novo critério jurídico, a indicação por mandato de 10 anos ou 12 anos sem o direito de reeleição. É muito triste o que acontece hoje com o Poder Judiciário. Mas a culpa é do Congresso Nacional. Veja que o Congresso... Mas o senhor está lá no Congresso Nacional. Mas a minha voz é contrária a tudo isso. E vou dizer para você aqui, o caso da descriminalização das drogas. O ministro Gilmar Mendes deu um voto, depois voltou atrás do seu voto, viu que estava errado. Esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal. O papel de desilá é, sim, da Câmara Federal e do Congresso Nacional. Se o Congresso não tiver a coragem de discutir esse assunto das drogas e também do aborto, faça um plebiscito. O ano que vem nós temos eleições municipais e coloca... O Congresso aprova uma lei e deixa a população discutir esse assunto e também votar. Olha, queremos discriminar as drogas no Brasil? Não queremos. Queremos liberar o aborto no Brasil? Não. Deixa o...